Aí galera, salve salve mano, seja bem vindo ao meu canal, eu sou o Caio Brasil, salve salve diretamente aqui de França com o meu parceiro Dedé Tamo na corrida ainda hein, salve salve, paramos aí pra tomar um cafezinho galera, olha o que que tá ali galera Passa um pano ali, dá pra vocês verem? Irmão, é uma raposa tio, consegue ver aí mano? Mano, Dedé, eu acho que ela tá machucada mano, ela tá ali ainda mano, olha que via Será que ela foi atropelada? Hã? Ela é arisca mano, olha que da hora Tá vendo ali galera, a raposa, vamos ver se eu consigo buscar um zoom aí Mas aí vai perder a qualidade do vídeo Olha que viagem galera Você pode até pensar que não tem nada a ver, mano, mas eu nunca vi uma raposa não, só vi raposa no desenho Olha que legal meu irmão Que viagem Faz parte da história da viagem né Faz parte da história mano, é que bonitinha mano Acho que ela é filhote mano Vendo aí Ela tá sossegadinha, vamos ver se a gente consegue ver ela hein Vai que ela morde, Dedé? Vai com medo né Olha lá bichinho Pss, 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 pss Pss, pss, pss Pss, pss, pss Pss, pss, pss 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 Galera Olha, ela era esquininha mano, é que viagem galera Diretamente aqui do Caio Brasil É só com o Caio Brasil que acontece isso galera, da hora mesmo hein Né não só Ela é ó, ligeira pra caramba Ela mostrou logo a guarda né mano O que que acontece pessoal Elas vem aqui, aqui ó Pra ficar perto do lixo E vem comer Esses animais pessoal Eles não estão Eles estão em vias de extinção Apesar que ele é um animal selvagem Devido as queimadas Devido aos cortes de De árvore Ao desmatamento Coisa que tem acontecido semelhantemente no Brasil também Tá fazendo com que muitos animais fujam Olha que linda ela abrindo a boca Faz com que os animais fujam Por fora, longe do seu habitat natural né Com certeza tá Tá, tá vindo em busca de alimento galera E vocês aí pegou o fragante aí Diretamente do Caio Brasil Diga, diga, diga alto aí pra galera ouvir Quando elas vêm aqui pra comer Elas são atropeladas E você mesmo falou ali pra mim Que muitas vezes elas mortam na estrada Na estrada Exatamente Nenhuma inteira Então essa daí tá aí Espero que não aconteça nada de mal com ela né Exatamente Consigo que ela vem buscar Ela tá procurando comida mesmo É até um bagulho também Que é um perigo Dedé Um colega já contou isso Que atropelou um Não sei se era isso Era um cachorro Às vezes em vez de extrair no celular Mexer no celular Você toma um susto Mano Atropela um bicho desse Mas capaz de você depender Uma guinada No susto No caminhão Dar uma guinada Depender na carga Meu irmão Você Você pode tomar o caminhão Meu irmão Entendeu Mas é isso daí mano Vamos ver se a gente fala A bichinha ali Ela sentou aí Olha aí galera Diretamente do canal Caio Brasil A raposa no ar A arisca pra caramba Ela vem Você vai dar o bote Nem mim Dedé Tô comunicando galera O bagulho é sininho Você tá aqui de quebradinho Vamos ver se ela vem Ó A arisca A arisca pra caramba É isso aí galera Vamos aqui diretamente aí Tá aqui de França Pegando de fundo Aí chega aí Derna Pura calma Pegando aí o fragante aí Da raposa Eu queria lembrar o nome De uma raposa famosa Aí dos desenhos Mas eu não lembro É nóis Tamo junto cachorro Vamos pegar Tá frio hein Já tá chegando Meu irmão do céu Você tá doido Se vir esse frio Que o Dedé tá Tô lascado Valeu galera Valeu raposinho Vamos que vamos Tamo junto Vamos pegar um cafezão lá galera É nóis